Olá pessoal, Raquel da Educação Penina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez eu vou responder a pergunta que veio do Instagram, da Renata, uma cliente minha. A Renata diz, oi Raquel, queria saber qual a sua opinião sobre a seguinte situação. Quando chega alguém em casa e ele vem me atacar, ou quando toca o interfone ou quando liga o aspirador. O mesmo vale com a Débora, se eu chego ele vai para cima dela, etc. Seria o caso de pensarmos em adicionar algum tipo de estímulo aversivo, mas qual? Estamos em uma situação muito difícil com o Mike, que parou de morder a Mia, mas continua nos atacando quando essas coisas que falei acima acontecem. Beijo grande. Gente, para vocês não sabem, a Renata e a Débora tem dois Jack Russells, o Mike e a Mia, que eu atendi um tempinho atrás. E ela tem uma questão, teve uma questão difícil aí, com a adaptação dos dois, algumas brigas entre os dois, enfim. Re, esse é o ponto, é o seguinte. Uma das coisas que a gente conversou bastante, quando eu fiz a consulta com vocês, foi prezar bastante pelo exercício do Place, que é um exercício de duração, de controle de impulso, e que tem que ser praticado com duração. E a partir do momento que o seu cachorrinho entende a mecânica desse exercício, está na hora de você trabalhar com distrações. O que são as distrações? São justamente esses momentos específicos em particular que vocês vivem aí. Quando a gente conversou, eu sugeri o uso das caixas de transporte justamente para que você tenha espaço e possa trabalhar com um dos cães de cada vez, principalmente com o Mike, e não tenha a Mia ou o segundo cachorro no contexto aí, para quem está assistindo, atrapalhando esse movimento, esse treino na fase de distração. Então, o que é que isso é? Quando você faz o exercício do Place, isso nada mais é do que um exercício mental, onde você limita o espaço do animal, sem necessariamente uma limitação física. Lógico, no início esse exercício você faz com a guia, mas você começa a preservar um estado mental onde o cachorro não pode mais intervir com todos os estímulos ao redor dele. Isso é um ponto importantíssimo para esse exercício e é para isso que esse exercício serve. Você me perguntou se existe a possibilidade de você trabalhar com o aversivo nessa situação. Existe sim, tá? Se você tivesse que entrar com um elemento diferente nessa circunstância, com certeza eu entraria com a coleira eletrônica, que é a e-cola que eu gosto de trabalhar. Mas você também pode começar esse condicionamento com prevenção, ou seja, usando a guia bastante e trabalhando nesse formato de duração, aos pouquinhos inserindo distração. O que é que você vai fazer? Coleira no pescoço, guia, especifica o local do place, ele vai até lá, você paga, comece a aumentar o tempo de duração, e conforme você vai aumentando o tempo de duração, tá na hora de começar a inserir estímulos diferentes. E use esses próprios estímulos que você citou aqui, que é a chegada e saída de vocês duas, que é o movimento de vocês pela casa, ligar o aspirador, tocar a campainha, etc. Lógico que eu acho que com a coleira eletrônica você vai ter um sucesso muito maior e muito mais rápido nesse contexto, tá? Se você quiser trabalhar com isso, seria excelente, seria um prazer pra mim ajudar vocês, mas você também pode condicionar isso usando a guia. Lógico que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai demandar um pouco mais de você, mas vai ser importante ele aprender a lidar com esses estímulos, esse movimento ao redor dele, sem necessariamente ter que intervir, tá? Eu sempre advogo pela coleira eletrônica, eu acho que é um excelente equipamento, da E-Color Technologies, faz uma diferença enorme no treinamento e condicionamento com cães, mas lembrando sempre que não é só a coleira que resolve o problema, mas é o que a gente pratica todos os dias. Lembra do que a gente conversou aí, é uma questão de mudar hábitos dentro de casa, não sei como que você está, que vocês estão orquestrando as mudanças que a gente propôs aí, que é a questão de tirar modificação de hábitos domésticos, né? Onde esses cachorros dormem, de preferência, na minha opinião, teriam que dormir na caixa de transporte, controlar bastante a circulação dos cães dentro de casa, e ter certeza que você está supervisionando o tempo inteiro e dando direção. O segredo para você é o exercício do place, com certeza absoluta, vai fazer toda a diferença para você, e ter certeza que você está conseguindo encaixar todo dia as caminhadas diárias, para que eles tenham esse exercício físico também, essa parte de física drenada, tá? Mas se você tiver interesse e quiser começar a trabalhar na questão da coleira eletrônica, vai ser super válido, e com certeza isso teria um bom resultado, tá? Para quem não conhece o meu trabalho com coleira eletrônica, pode entrar no site, tem um link que eu tenho um programa de treinamento, só para isso, e eu sempre posto uma série de informações bacanas aqui em relação a essa ferramenta. É uma super ferramenta bacana, ao contrário do que todo mundo imagina, ela pode, com certeza, ajudar bastante no formato de modificação comportamental e até no desenho da parte de obediência dos cães para muita gente que precisa. Então, eu acho que é super legal, vale muito a pena vocês considerarem, se for o caso, e se você tiver dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Para vocês que estão assistindo esse vídeo, vale a pena considerar hábitos domésticos, tá gente? Todos os cães que manipulam, e a Renata me mandou essa mensagem depois que ela viu o vídeo que eu fiz em relação a um outro caso, de cães que manipulam as pessoas da casa, cercam as pessoas da casa, mordem as canelas, ficam naquele modo de patrulha e alerta o tempo inteiro, não necessariamente permitindo que as pessoas circulem tranquilamente pela casa, se movimentem tranquilamente pela casa. Então, o treino é o mesmo treino que você faria para o seu cachorro ignorar o aspirador, ignorar você passar a vassoura no chão, ignorar uma pessoa entrando e saindo da casa. Nada mais é do que um trabalho mental para o seu cachorro aprender a existir. Para todos vocês que assistem meus vídeos, vocês me ouvem falar muito nesse termo, existir. Para mim, um cão sociável, um cão fácil de viver, bom de conviver, é aquele cachorro que sabe existir ao redor das coisas, sem necessariamente intervir. Essa necessidade de intervenção que o cachorro tem o tempo inteiro, nada mais é do que uma adrenalina, do que um alerta, um estado mental de alerta o tempo inteiro, que não faz bem para o cachorro. Nem para o cachorro, nem para quem convive com ele naquele estado. Então, é um cachorro que não relaxa. E o exercício do place nada mais é do que um exercício de duração, que a gente faz usando o formato 3D. Direção, duração e distração. Então, lembre, primeiro você ensina o exercício, depois você cria longas durações e depois você insere distrações para mostrar para o cachorro que, independente do que acontece ao redor dele, ele tem que ficar ali enquanto você diz que ele tem que ficar. E eu gosto bastante de trabalhar a caixa de transporte nesse paralelo, por quê? Ela te proporciona um espaço específico para o seu cão descansar quando você não pode supervisionar. O que você quer na caixa de transporte é o mesmo estado mental que você quer no exercício do place. A única diferença é que o exercício do place é supervisionado, a caixa de transporte não é. Então, considerem esses dois fatores. E quem tiver dúvidas sobre esse tema, sobre caixa de transporte, exercício do place, como condicionar e modificar esses hábitos dentro de casa, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer responder para todos vocês, tá? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.